Olá meus amores, tudo bem com vocês? De repente chega pra você, aquela calça diz, de cintura alta O que a cliente toda satisfeita chega e te pede Ajuste a perna da minha calça diz Eu consegui achar cintura alta Aí você pensa, oba, é um ajuste muito simples Eu vou simplesmente passar uma costura entre pernas Será que esse vício vai dar certo? Será que isso não vai te dar prejuízo? Será mesmo? Se essa cintura é uma cintura alta Você vai realmente passar uma costura entre pernas Eu sou a Linha Andrade, você tá no canal Liva um pouco Estou sempre dando dicas de como ajustar, acertar, customizar, transformar Alagar roupa também Então vamos para mais um vídeo simples pra mim Talvez simples pra você Mas pra muitas não é simples Principalmente atenção Vamos para mais um vídeo? Gente, eu preciso fazer um ajuste nessa calça jeans que contém elastano Eu marquei somente as laterais para poder fazer esse ajuste a partir desse ponto até a barra Então só que parece ser fácil, realmente é fácil Mas nós temos que parar e analisar o que a pessoa, a dona da calça realmente está querendo O que você realmente está querendo Nesse caso aqui, eu sei que a pessoa comprou essa calça de cintura alta Ela quer que permaneça com cintura alta Então só isso aqui já descarta eu de fazer esse ajuste entre as pernas O porquê então fazer nas laterais? É para não perder altura do gancho Para permanecer o cos na cintura Esse é o motivo Aí talvez alguém fala assim Ah, mas e o rebite que tem? Aí você conversa com o seu cliente ou você mesmo Você pode tentar tirar e depois volta a colocar Ou então combina com o cliente Desse momento que você vai fazer esse ajuste Você vai ter que tirar ou então costurar com ele aqui dentro E outra coisa, você tem que analisar também a quantidade que você vai tirar do lado Para ver se o bolso não vai ficar apertado Para que a pessoa possa colocar a mão E observar também, quando for fazer o ajuste Como que fica o bolso atrás Se tiver bolso grande como esse Você não vai engolir pedaço Porque nesse caso, por ser jeans Não dá para levar esse bolso para lá Porque vai ficar aquela marca do jeans Depois que a gente tira E tem jeans também que tem esse rebite como está aqui E agora o porquê que eu estou falando isso E porquê que eu marquei a roupa também para o lado de fora Porquê que eu não pedi a pessoa para vestir para o lado da versão Igual tem gente aí que ensina Vestir a peça para o lado avesso Muitas vezes a pessoa que vai vestir para o lado avesso Ela tem dificuldade até mesmo em fechar E além disso, solução para problema Quem resolve é a costureira E não, a gente não deve jogar o problema A dificuldade para o cliente Pedindo para que vista do lado avesso Tem que observar que quando está para o lado avesso Você não consegue ter toda a visão de uma calça De quando você pede para poder vestir Que você vê aonde que está o bolso Você vai observar as palas A altura da pala A distância do bolso Vai ver também sobre o bolso A questão do bolso E a pessoa, o cliente tem que ver Você tem que ver como que é a sua calça Para você ter uma base Aonde mexe, aonde não mexe Então, a gente deixa de tomar leitinho E passa a consumir alimento sólido De quem é realmente profissional Veste do lado certo Marca assim Manda a brasa E vamos ver agora Como que eu vou marcar para o lado de dentro Marquei para fora Não há dificuldade nenhuma Virar e marcar também Então, essa é a base Marquei com giz Aonde eu precisei Aqui, debaixo também Volto E viro para o lado certo Agora, eu já posso tirar Os alfinetes Olha que bonitinho, gente Eu ganhei de uma cliente Quando eu atendi aqui no ateliê Eu achei tão fofo Olha, gente Vocês podem fazer também Para vender Lindo, né? Para colocar alfinetes E outros objetos pequenos também Vocês lembram, né? Que eu passei Aqui, ó O giz Agora eu vim com a outra perna Coloco uma em cima da outra Costura com costura Olha aqui, gente Então, eu estou colocando alfinetes Em cima da marca do giz Por quê? Para me orientar Aonde eu vou marcar com giz Atrás também Então, aonde tem alfinetes aqui É aonde também eu vou marcar com giz Então, um detalhe importante Que eu quero mostrar para vocês Eu desmanchei aquele pês-ponto Estava na lateral Porque na hora que eu faço assim Com a costura Fica aberta onde está a marca aqui Por esse motivo Que eu tirei o pês-ponto Senão fica grosseiro E atrapalhando a sua marcação Para ficar de maneira correta Para não dar Aquele relevo nas laterais Parecendo que a pessoa Tem um caroço na lateral Então, é importante Tirar esse pês-ponto Olha, meus amores Eu marquei com o lápis Até o lado Aqui, olha Onde estava com giz Senão pode apagar Olha Ó E agora É ir para a máquina E ao ver alocar Vou tirar só essa curva grande Vou deixar reto mesmo E tirar só essa curva E não Deixar aqui Um dedo É o suficiente Caso engorda E está aqui E fazendo esse tipo de ajuste Você percebe Que o gancho Continua aqui Não tem nada a ver Com apertar A coxa Porque, olha Olha o tanto que cede Então É tudo caso pensado Já fiz E dá super certo E vai continuar ainda De cintura alta Do jeito que a pessoa quer Na parte de cima aqui Eu estou com duas linhas Porque se eu colocar Apenas uma linha Que eu estou com linha 120 Que é muito fina Então, coloquei duas linhas Porque, às vezes Quando a pessoa vai usar A linha de pês-ponto Muito grossa em cima Apenas Dependendo da máquina Vai embolar Então, para não ter esse problema Então, eu já estou mostrando aqui O que vocês devem fazer Para deixar bem reforçado A sua costura Coloca duas linhas Na parte de cima Uma linha só Na parte de baixo Na caixa de bobina Na canelinha E para você conseguir Passar As duas linhas Na agulha Eu estou com a agulha 16 Porque estou costurando jeans Gente, eu sempre falo isso Mas tem muita gente nova Chegando no canal É bom que aprenda também Aqui você vai amarrar As duas juntas E vai pegar Simplesmente Uma linha E vai passar No buraco da agulha Passa um e puxa Pronto Então, para eu não precisar Ele arrancar Que eu poderia pegar Um alicate pequeno E arrancar isso aqui Mas vai dar para eu guardar Eu vou Depois que eu costurar Vou apalpar Se não tiver grosso Se tiver desmanchitinho Mas vamos lá Eu vou mudar Vou colocar o pezinho Ou o calcador Aquele mesmo Que a gente coloca Zíper Está vendo? Se quer para eu colocar zíper Então, vou colocar isso Um lado só O suficiente Para eu fazer Esse trabalhinho Para que Não passe em cima Do Bid O motivo Que eu falei Que é bom Desmanchar A linha de pesponto Para você conseguir Encontrar a linha Para ela ficar certa De acordo E não dar um caroço Na lateral Agora eu vou começar De cima para baixo Porque é o pé Que eu estou usando Bom, agora eu vou Overlocar Deixar um espaço Bom, meus amores Overlocuei As duas pernas Está aqui E continua Então O tal O limite Está aqui Coloquei uma linha De pesponto Aonde eu vou Pegar Pespontar Nas laterais Aonde estava Certo? Então vamos lá A calça Olha aqui Ficou super estreito Do jeito Que a menininha gosta Ó Mas cede até E vai continuar Com a cintura Continuar com o mesmo Pezinho Com o mesmo Calcador Porque como O rebitezinho Está no mesmo lugar Então para não Estragar Para conseguir Passar fora dele Eu já passei Do rebite Se eu fizer De um lado Faço Do outro É isso Meus amores Está aqui Pespontado Do outro lado Também E finalizei E finalizei Mais um trabalhinho Mostrando para vocês É fácil Mas só exige Atenção No que você está fazendo Depois é só passar Com pernas laterais E volta Deixa tudo lindo Maravilhoso Como sempre Como está mesmo Mostrar mais próximo Para vocês verem Aqui Nem parece Ficou mexido Na hora que passar Fica mais bonito ainda A largura que ficou Então é isso Meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí